Pós-Felipão chegar no Galo, ele diz que não é para vender o Alan para o Flamengo E o Atlético Mineiro já encerrou a negociação e o Alan não vai ir para o Flamengo Isso é técnico tem moral, né? Chega e já bota moral no time Técnico bom é técnico que faz isso aí Ao nascer Kezinek, ele deve ir pra lá, porque no Chelsea Internacional Que é Everton Ribeiro, é o Internacional já mandou proposta por Everton Ribeiro Mas parece que ele recusou e vai cumprir seu contrato lá no Flamengo Dela Cruz fica no River Plate O River Plate falou que ele não vai sair de lá agora, se for sair vai ser só na próxima temporada Marinho não fica no Flamengo O Fortaleza mandou uma proposta pra ele e ele já tá quase aceitando Então é possível que ele não fica lá no Flamengo